Bom dia a todos. Vamos dar início à audiência pública. Agradeço a presença dos senhores. Então, em nome do Conselho Diretor, agradeço a presença. Nós vamos discutir, estamos abrindo esse espaço para discutir a proposta de regulamento sobre avaliação da exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos associados à operação de estações transmissoras de radiocomunicação, que é uma proposta que visa substituir a resolução 303, que é uma resolução bem conhecida de todos. E temos o objetivo de atualizar a regulamentação, uma vez que desde quando a resolução 303 foi aprovada, muitas recomendações internacionais foram aprovadas, inclusive mudando ou apresentando novas propostas para você avaliar o ambiente eletromagnético. Assim, passo para alguns avisos iniciais. Informamos que esta audiência pública está sendo gravada e transmitida pela internet no portal da agência. Todo participante terá o direito à manifestação oral ou por escrito. Para aqueles que desejarem escrever suas contribuições, há formulários disponíveis na entrada do auditório. Caso desejem fazer manifestação oral, a ordem de chamada dos participantes é aquela registrada em formulário disponível na entrada do auditório. caso alguém não tenha se cadastrado, encerrada a lista, essa pessoa poderá solicitar a palavra. Caso o manifestante deseje enviar comentários sobre a consulta, deverá fazê-lo pelos seguintes caminhos. Sistema interativo de consulta é disponível no site da agência ou envio de correspondência à biblioteca da Anatel. Assim, dessa forma, vamos começar a apresentação. Nilo chegou, então a mesa está completa agora. Temos a presença do Nilo Pasquale, gerente de regulamentação. Sou Agostinho Linhares, creio que todos me conheçam. Sou gerente de espectro alto e rádiofusão e, nesse momento, estou como substituto do superintendente de outorgas e recursos da prestação. Temos também a presença dos engenheiros Leandro Fernandes, que trabalha também na ORE, do Marcos Vinícius e do Rafael de Araújo, que trabalham na gerência de regulamentação junto com o Nilo Pasquale. Ok. Vou fazer essa apresentação em pé, que eu acho que fica melhor e libera a frente aqui. Ok. Então, vamos dar início à apresentação, que tem uma explanação geral da ideia que está sendo apresentada, né, da estrutura da regulamentação de como deve ser feita essa avaliação da exposição humana a campos eletromagnéticos. Então, Marcos, pode? Então, sobre os limites de exposição, os limites continuam sendo do ICNIRP, Comissão Internacional de Proteção contra a Radiação Não Ionizante. Nós não estamos alterando o limite, até porque esses limites são definidos em lei, na Lei 11.934, que determina que os limites no Brasil são aqueles recomendados pela Organização Mundial de Saúde, e até que a Organização Mundial de Saúde não tenha os limites específicos dele, o Brasil deve adotar os limites do ICNIRP. Uma modificação em relação a 303 é que nós teremos uma entidade avaliadora. Essa entidade, né, ela possui a responsabilidade pela avaliação e depende, basicamente, do responsável pela estação contratar essa entidade. Essa entidade pode ser a própria operadora, pode ser qualquer pessoa jurídica que em seu corpo tenha um profissional habilitado. A Anatel poderá exigir, a seu critério, que a avaliação de estações seja efetuada por entidade de terceira parte. Isso já estava na resolução 303, tem também um artigo que permite que a Anatel determine que a avaliação seja feita por entidade de terceira parte. Então, a alteração aqui, basicamente, é essa questão de ser um CNPJ, a necessidade de ter um CNPJ, e isso é uma determinação da Lei 11.934, já tem decisões do TCU também com essa determinação. Então, na realidade, nós estamos dando cumprimentos a decisões anteriores. De uma maneira geral, o fluxo de relatório de conformidade é o seguinte. Então, o responsável pela estação contrata uma entidade avaliadora, essa entidade pode ser a mesma, o interessado, a operadora, desde que ela tenha um profissional habilitado. Então, é um engenheiro que tem lá, se não me engano, o artigo 9º do CONFEA, da resolução do CONFEA, que é do ano de 73 ainda, que tem as atribuições profissionais do engenheiro. Então, a entidade avaliadora elabora o relatório de conformidade, que será encaminhado para a Anatel e disponibilizado em um banco de dados público. A avaliação da conformidade, ela pode ser feita de uma forma teórica ou com medições em campo. Então, você tem essas duas formas de fazer essa avaliação. E, na nossa regulamentação, nós estamos acrescentando, em relação à resolução 303, uma determinação também da Lei 11.934, que são as medições de conformidade que os serviços de radiocomunicações devem fazer a cada cinco anos. Então, estamos colocando no regulamento uma determinação de lei. Então, não é porque a Anatel acha que deveria ser feita. Nós não estamos entrando nesse mérito. Nós estamos aplicando a lei, nesse caso, quando tem a determinação dessas medições com uma periodicidade máxima de cinco anos. Na lei, assim como na resolução 303, nós tínhamos, ou nós temos uma vez que a 303 continua vigente, o artigo 66, que tem os casos de isenção, nós estamos mantendo também alguns casos de isenção, que são daquelas estações que nós podemos comprovar, do ponto de vista matemático e de engenharia, que aquelas estações serão conformes, devido às características de operação daquela estação, seja devido às características direcionais da antena, ou devido às características de potência do equipamento, no qual podemos garantir que os limites de disposição serão sempre atendidos. Então, nós temos alguns casos dessas estações que não precisam de licença para funcionamento, como, por exemplo, equipamentos de radiação restrita, que atendam a resolução 506. Então, esses tipos de equipamentos não vão precisar de elaboração de relatório de conformidade. Estações transmissoras de enlace ponto a ponto e estações terminais de aplicações pontuária, cuja radiofrequência de operação seja superior a 2 GHz e a potência inferior a 2 W. E estações transmissoras de radiocomunicação com ARP, que é a potência efetiva isotropicamente radiada, inferior a 4 W, a uma distância entre antena e região no qual a pessoa pode estar exposta a um metro. Isto é, por exemplo, imagina um equipamento de radiação restrita que presta uma internet, um serviço de acesso à internet em alguma cidade. Existe uma limitação do regulamento no qual a ARP tem que ser de no máximo 4 W para esse tipo de aplicação. Em um ambiente desse, você consegue provar que em distâncias inferiores a um metro, você vai estar atendendo o limite de exposição, tanto ocupacional quanto de população em geral. Então, a potência é muito pequena, a cobertura é muito pequena, então não se faz, não existe uma justificativa para você fazer uma avaliação de algo que, quando você avaliar um ponto no qual uma pessoa pode estar exposta, aquele nível de exposição pode ser inferior ao próprio piso de ruído do equipamento. Então, esses casos de potência muito baixa também, nós já estamos considerando eles como isentos. Inferior, a exposição vai estar superior a um metro, mas se você consegue garantir que ninguém vai estar exposto a uma distância menor do que um metro, então você não precisa fazer essa avaliação. Outros casos também de isenção, o serviço de rádio amador e rádio cidadão, sendo que seria uma isenção relativa porque você tem uma tabela de distância mínima. Então, se aquela licitação atende àquela distância mínima, ele não vai precisar fazer um relatório de conformidade. Se ele não atende à distância mínima, vai precisar fazer o relatório de conformidade. Isso aqui, nessa figura nós vemos o comportamento do diagrama de radiação de uma antena, feito por intermédio de simulações, seja métodos de momentos ou FDTD. E bem ali a gente tem uma região ainda que não é campo distante. Mas nós vemos uma antena painel no qual o diagrama de radiação dele está muito centralizado na própria região da antena radiando o sinal para frente. Esse é um comportamento dessas antenas, que são utilizadas no serviço móvel pessoal. Na região de campo distante, você tem as características muito claras do que seria o lóbulo principal e o lóbulo lateral da antena, mas numa região de campo próximo, você não possui essas características direcionais claras. Então, nesse exemplo, a gente vê o que seria, por exemplo, um limite de exposição que está em cores diferentes bem ali, onde aquela região mais escura central seria o limite ocupacional e a região mais clara do lado de fora seria o limite da população em geral. Então, vou me aproximar porque eu não estou com o pointer bem aqui. Bem aqui seria o limite ocupacional, bem aqui seria o limite ocupacional geral. Então, nesse caso, nós percebemos que, apesar da antena estar muito próxima de um usuário que pode estar no prédio vizinho, ele vai estar com uma exposição abaixo do limite. Isso é o que a gente chama de efeito guarda-chuva, que ele ter o sinal principal vai estar passando por cima do usuário e a exposição dele vai ser pequena. Então, o que nós estamos fazendo nesse regulamento? Nós estamos trazendo muitas novidades de uma recomendação que foi aprovada na União Internacional de Telecomunicações, que é a recomendação K100, definindo o que seria, digamos, um pior caso, que é aquele retângulo bem ali que recebe o nome de ADB, que é o Assessment Domain Boundary, que é uma fronteira no qual aquela antena bem ali vai estar contribuindo com um valor de, no máximo, 5% do limite. Isso quer dizer o seguinte, se a exposição associada a uma antena, uma estação, é inferior a 5% do limite, então aquela estação, ela é considerada, ou ela não é considerada como uma estação relevante para avaliação em geral. Então, uma avaliação teórica seria suficiente. Então, você vê aquele retângulo bem ali, aquele seria um caso no qual você pode fazer simplesmente uma avaliação teórica, e no qual a grande maioria das estações consegue se enquadrar nesse tipo de avaliação, de tal forma que o relatório de conformidade, quando você fizer o licenciamento da estação, pode ser feito simplesmente por avaliação teórica. Então, qual seria o passo a passo para você fazer essa avaliação? Então, a primeira coisa, você tem que fazer o cálculo do ADB, que é a fronteira ao redor da estação em que a fonte transmissora é considerada relevante, então uma região até 5% do limite da máxima exposição. Então, para exemplificar de onde vem aqueles valores que estão apresentados na proposta de regulamentação, a gente tem a densidade de potência associada àquela fonte, que vai ser a IRP dividido por 4PR quadrado, uma fórmula bem simples, no qual você isolando a distância e considerando o limite de 5%, você vai ter ali embaixo aquele valor que é a distância de referência, vai ser igual a 1,3 vezes a raiz de IRP sobre a densidade de potência limite. Então, as fórmulas que estão presentes na proposta de regulamentação vêm daí e vêm da K100. Então, a gente já teve alguns questionamentos de onde vieram esses valores tão diferentes dos valores da resolução 303. Então, basicamente, essa é a formulação e ela está embasada nessa recomendação da União Internacional de Telecomunicações. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que avaliar se dentro daquele ADB você vai ter um domínio de investigação, que está sendo chamado de DI. O que é o domínio de investigação? Vai ser aquela região dentro do ADB no qual a população, em geral, tem acesso. Então, se você tiver um ambiente, pode ser também a questão da exposição ocupacional, mas se você tiver um ambiente no qual o seu ADB não vai incluir pessoas, seja a população em geral, ou a exposição ocupacional dentro, você faz uma avaliação teórica e está resolvido. Se dentro do teu ADB tiver uma região no qual pessoas podem estar expostas, então, naquele caso, você vai ter um domínio de investigação e vai ter que fazer medições em campo também. Podemos avançar? Em termos de exemplo, para ficar mais claro o que nós estamos propondo. Então, nós temos um exemplo prático, no qual teríamos uma antena omnidirecional operando na frequência de 2,5 GHz, uma IRP de 60 dBm, que é 1 kW, então é o valor usual que nós temos, uma antena altura de 30 metros e um tilt de 4 graus, inclinação da antena 4 graus. Então, são parâmetros típicos. Na realidade, nós temos antenas setoriais, mas se tivermos 3 antenas setoriais, estamos aproximando com uma antena isotrópica. Então, nesse caso, nós teríamos o D, que seria o comprimento desse paralelepípedo de 13 m e a altura dele seria 3,5 m para cima e 3,5 m para baixo. Então, você vê que uma antena típica a 30 m de altura, o seu ADB vai estar passando por cima de qualquer pessoa que esteja ali. Então, um relatório de conformidade teórico seria o suficiente. E a grande maioria dos casos vai ser isso mesmo. Valores típicos de exposição que nós encontramos, quem tem conhecimento de campo, quando dá muito, é 1, 2% do limite de exposição em termos de densidade de potência. Então, nós temos uma modificação em relação a 303, nossa resolução vigente, mas o impacto prático seria muito pequeno em termos do que precisa ser feito a avaliação agora e o que precisaria ser feito antes. Ou o que vai precisar ser feito, né? Pode passar? Então, em um outro exemplo, uma antena setorizada, a frequência de 2,5 GHz, a IRP 1 kW também, os mesmos parâmetros do sistema. Então, bem ali o que nós vemos, como essa antena é setorizada, ela está radiando somente para frente. O caso anterior, ela tinha aqueles parâmetros que tinham uma característica circular. Para cá, para essa antena, nós vamos ter, então, o D 13 metros para frente e a altura desse paralelopípedo 3,5 metros para cima e 3,5 metros para baixo também. Ah, e a largura do paralelopípedo vai ser o mesmo parâmetro D, que seria os 13 metros. E nós estamos mantendo também nessa proposta, como método alternativo, você fazer os mesmos cálculos que poderiam ser feitos pela resolução 303. Então, o que nós estamos fazendo com a absorção da K100 é mais uma facilidade para você fazer a avaliação. Se você preferir fazer a avaliação, de uma forma muito similar como já era feito, como é feito com a resolução 303, você pode. Você pega as características, a fórmula típica de densidade de potência, e você considera o diagrama de radiação da sua antena. Ah, não, eu não quero considerar o diagrama de radiação. O que? Você pode considerar uma antena isotrópica, que seria o pior caso. Ou então, você tem algumas informações limitadas. Eu tenho um ângulo de meia potência, então você consegue modular o lóbulo principal. E eu tenho o nível de densidade de lóbulo lateral. Então, você consegue considerar que os lóbulos laterais possuem uma envoltória de nível igual ao maior nível do lóbulo lateral. Então, você considera como se fosse constante o nível de radiação nos lóbulos laterais. Isso é uma possibilidade. Então, você tem várias opções. Ou você considera o diagrama real, ou considera a envoltória. Então, tem N parâmetros. O que é que nós estamos fazendo naquele caso? Os mesmos parâmetros de estação, considerando o lóbulo principal da antena, e considerando uma envoltória do lóbulo lateral. Então, o que é que nós vemos? Que a radiação daquela antena, bem ali, está dentro do próprio ADB. Então, o ADB, que é uma fórmula simplificada de cálculo, ele, aquela parte mais avermelhada ali, então, ele é um conjunto maior do que o diagrama de radiação real da antena. Então, você vê que o diagrama real, aquele formato pincel bem ali, ele está dentro do retângulo. Então, você tem essas duas opções ainda. Você pode fazer um método simplificado, calculando lá o seu retângulo, ou você pode fazer um método alternativo, que na realidade é até um pouco mais complicado ainda. Mas são as opções que você tem. E, nesse método alternativo, você tem que avaliar a posição na qual a pessoa está, e ver qual seria o nível que aquela antena estaria fornecendo naquele ponto. Essas curvas aqui, elas são, na realidade, isóclinas. Então, imagina que em determinada frequência, no caso, na figura anterior, em 2.5 GHz, o limite de intensidade de campo elétrico é 61 volts por metro. Então, aquela curva anterior apresenta uma isóclina, então, cada ponto daquela curva anterior representa 61 volts por metro, relativo àquela antena. Isso aqui é a mesma coisa, bem aqui a gente tem uma outra isóclina. Se você for ver, ali dentro, o diagrama de radiação apresenta o diagrama de radiação real da antena, aquele que é fornecido com datasheets. Então, ninguém tem um pointer, né? Não, né? Tá. Mas você vê os lóbulos laterais daquela antena, vou me mover pra cá, pra tentar explicar melhor. Bem aqui, nós temos os lóbulos laterais, e a isóclina. A isóclina é o nível mais alto do lóbulo lateral. O Leandro está me lembrando que, no caso, a isóclina representa 5% do limite em termos de densidade de potência. Então, ali seria, pra uma antena em 700 MHz, é o diagrama de radiação de uma antena real também. E você vê que, pra aqueles parâmetros, bem ali, você teria, em menos de 10 metros, o atendimento do limite de exposição. Então, os valores, em termos de distância para atendimento, continuam sendo valores, digamos, muito tranquilos para você atender. Então, aqui no Brasil, nós temos praticamente 80 mil estações de rádio base. A Anatel faz muitas avaliações. E nunca identificamos uma estação rádio base que ultrapassasse os limites de exposição. Então, apesar de algumas modificações nessa proposta, a grande maioria dos casos, você vai continuar podendo fazer essas avaliações do relatório de conformidade, para efeito do licenciamento, de forma teórica. Pode passar? Agora, vamos lá para aquele ponto, que é um ponto polêmico, mas é uma determinação da Lei 11.934, sobre as medições de conformidade com periodicidade máxima de 5 anos. O que diz a lei? Que essas avaliações devem ser feitas a cada 5 anos, pelos prestadores de serviços de telecom, que possuem estações transmissoras de radiocomunicação, e emissoras de radiodifusão comercial da classe especial. Então, isso é uma determinação da lei. E nós estamos trazendo para a regulamentação algo que já está determinado em lei e que nem precisaria regulamentar. Então, já existe essa determinação, já é para estar sendo feito, e aqui na Natal, a gente está colocando em nosso regulamento para refletir a lei. Em termos de terminais portáteis, eles vão continuar sendo avaliados pela taxa de absorção específica, que deverá ser informada no manual e na embalagem. Então, a gente já recebeu alguns comentários, né, para substituir o E pelo UOU, então, aguardamos mais contribuições na consulta pública nesse ponto, né, mas, conforme já foi explicado anteriormente, é que essa já foi uma outra demanda externa, para que fosse realmente o E. Mas, a audiência pública e a consulta pública é exatamente para escutar a sociedade e receber propostas para depois a gente possa avaliar qual a solução mais adequada. Assim, com essa explanação inicial, abrimos para discussão e pergunta. Alguém gostaria de complementar a primeira da mesa? Não? Ok. Obrigado. Eu vouner. Não, ok, obrigado. aqui na lista nós temos 5 inscritos eu começo pelo Valdo então pode pôr é só um sledge né bom dia a todos eu sou o Valdo Russo da União Engenharia e estou aqui representando tem nome do Sindisat que é o Sindicato Nacional das Empresas de Telecomunicações via satélite agradecer a oportunidade pela Anatel pela presença parabenizar o Agostinho pela brilhante apresentação que você fez extremamente esclarecedora desculpe ter te atrapalhado pelo meu mau entendimento mas foi muito interessante e é muito importante que a gente queria deixar claro o Sindisat queria deixar claro que parabeniza a Anatel pela iniciativa ela é extremamente importante ela tem um potencial enorme de estimular na área específica da qual estou falando que é a comunicação de satélite já a implantação de novas redes essa área de comunicação de satélite já tem sido bastante ativa tem investimentos tem bilionários nessa área no segmento espacial vários sistemas sendo introduzidos satélites mais modernos satélites de média e baixa órbita e eu queria iniciar fazendo uma uma breve bem breve mesmo pode passar por favor só lembrando que ela é extremamente importante para aqueles motivos que estão ali colocados tá é o fato de que quando a gente pensa em termos de diminuir o dígito divide de estimular de aumentar o acesso a banda larga no Brasil o satélite é bem natural dado as dimensões continentais do país em alguns lugares ela é é é a principal ou é a mais econômica forma de você levar a banda larga para para locais remotos ou desprovidos de infraestrutura às vezes é não só a melhor mas é a única né tá e essa nova geração de HTS de HITROPUS que estão surgindo ela tem um potencial enorme de estimular essa essa oferta de banda larga é importante que o Sindicato gostaria de destacar que desde 2009 desde aquela da lei 11937 foi apareceu nós temos trabalhado junto com a Anatel procurando colaborar no intuito de gerar chamar atenção para fatos que pudessem melhorar as regulamentações existentes nessa área lembrar os custos envolvidos evitar desperdícios né e basicamente teve dois contratos técnicos que foram feitos pelo Sindicato junto com a minha empresa que foram estudos de radiação estudos teóricos e estudos práticos de medidas né só para mostrar os seus histórios mostram como o Gostinho já tinha falado que na área de comunicação de satélite você está falando de antenas altamente diretivas e apontadas para o alto né com âmbito de elevação aqui no Brasil sempre superiores a 30 graus maioria superiores a 40 50 graus e que não pode ter obstrução nenhuma né então os cálculos mostram que as distâncias são ridículas as distâncias que você isso na 303 tá Agostinho usando a 303 que não diferenciou muito o Gostinho chamou atenção para isso não tem muita diferença e as distâncias são ridículas onde você aquela distância mínima que eu chego em que eu atinjo o limite que dos 10 watts por metro quadrado da densidade de potência 10 watts 50 watts por metro quadrado para a população geral e operacional aqui no resultado dos medidas em campo foram analisados junto isso foi feito um trabalho no portfólio da Embratel com mais de 30 mil estações em que foram analisados os casos típicos então foram feitas medidas naquelas configurações claro que a emissão ela depende do diâmetro da antena e da potência do HPA então ali mostrando que aquelas configurações que estão ali representam no total 27,5% das antenas 97% das antenas envolvidas no Brasil na banda C quase 100% na banda KU 97,5% pode passar aí são as medidas feitas em Guaratiba ali com uma corneta a gente levando uma corneta calibrada para a banda C e para a banda KU naquela época não tinha ainda banda K já tem algum tempo essas medidas nós tentamos medir chegar até onde mais próximo possível da antena para tentar medir as potências feitas então dentro daquelas ali essa antena de 0.6 pode ir passando essa é uma antena de 1.2 pode ir passando essa é uma antena de 2.4 que ridículo ele botou a corneta ao lado da antena e depois pode passar de novo ela na frente da antena para ver se a gente medir alguma coisa não mede nada isso com um buque de 4 watts um buque de 5 watts todos buques todos calibrados e homologados pela Anatel e aqui ali uma tentativa de medir alguma coisa quando você tem um conjunto de antenas também não aparece nada porque quando você pensa em termos de comunicação para os satélites as antenas são relativamente afastadas para permitir que elas se movimentem se você tiver que trabalhar com um satélite em outra posição orbital então não adiantava andar para tudo quanto é lado não medir absolutamente nada tentamos medir então em um outro ambiente que é o teleporte da Globosat ali na Barra da Tijuca porque ali você tem antenas de 7.3 metros tem antenas de 5,4,9 metros antenas de 4,5 metros e tentamos medir então variando uma posição de uma pessoa ali botando uns 2 metros de altura tentando ver em várias posições pode ir passando ali em relação a uma antena de 7.3 metros aqui em relação ali na primeira 4.9 aqui uma antena de 7.3 metros tentamos medir até o ponto máximo que foi esse aí e as medidas continuam ridículas pode passar ali amarece por exemplo as margens que a gente tem as margens são absurdas ou seja eu concordo com a Anatel as medidas tem que ser feitas porque não há lei mas as medidas vão ser quase nada vai ser difícil medir alguma coisa quando você fala em comunicação de satélite mesmo levando em conta que como que é a lei você não precisa fazer essas medidas quando é até 5 watts mas mesmo quando é na proposta no regulamento isso é aplaudidíssimo isso é fundamental você viu aí que 97% mais 90% vão ser só que mesmo nas antenas grandes você medir alguma coisa com 400 ou 700 watts de HPA você não vai medir nada essa que é a grande verdade por que? pelo que eu comentei as antenas são altamente diretivas apontadas para cima não pode ter obstrução não tem jeito não pode ter obstrução alguma normalmente elas são instaladas em lugares de acesso restrito ninguém bota uma antena por exemplo lá no caso da Globosat no prédio da Globosat no teto ninguém tem acesso a aquele lugar e no caso de concentração física aquilo que eu comentei o fato delas terem que ser separadas não faz muito sentido outra parte que a gente gostaria de chamar a atenção que é da importância desse novo regulamento pode passar é no surgimento dos novos satélites quando você fala em estratégias de banda K que tem spots de 300 a 700 km de diâmetro que são como se fosse uma 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 celular com várias quatro cores três quatro cores e você como se fosse reúsa a frequência como num ambiente celular você usa antenas você pode isso permite você concentrar uma potência muito grande e usar anteninhas muito pequenas 60 cm 50 cm 90 cm então isso gerou uma necessidade no mundo de mudar um pouco mudança de paradigma você cria novas tecnologias para a instalação dessas antenas tipo o self-stalling e os novos recentemente essa tecnologia de instalação mudou por um tipo que eles chamam de point and play em vez de plug and play é point and play ou as antenas de auto de site auto-pointing systems em que a instalação é feita pelo próprio usuário é como se fosse você pegar um modem da net lá para botar na sua casa e ela já vem com certificado mostrando que de radiação e tudo mais essa auto-instalação vai ser fantástica isso vai permitir que você realmente popularize o acesso banda larga a um custo bastante atraente principalmente se não tiver a fazer medidas a cada 50 coisa desse tipo eu queria agradecer pela oportunidade e se alguém que é interessado em discutir um pouco sobre isso tudo feito fiquem à vontade obrigado 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 Wando sabemos que a maioria dos casos né antena parabólica ela vai apresentar um nível muito baixo e na maioria dos casos também dependendo do ponto onde você fizer a medição aquele nível pode estar até abaixo do piso de ruído do seu equipamento o que nós tentamos fazer na regulamentação 1 é manter as questões de isenção no caso os sistemas via satélite sempre estiveram presentes que era para enlaces para estações que operam acima de 2 GHz com potência superior a 2 watts esses não precisam fazer relatório isso está sendo mantido e tem a questão que nós colocamos em termos de medição da conformidade a isenção para estações de até 5 watts que atenderia a maioria dos casos das estações terrenas dado as características direcionais do sistema mas para colocar para todos realmente seria complicado porque uma das evoluções que ocorreu desde a aprovação da 303 foi que você avalia na realidade é a exposição avalia o ambiente eletromagnético no qual você tem aquela fonte mas tem várias outras contribuindo também então até você fazer aquela medição você não consegue falar olha não mas só tem aquela estação e ela está isolada de todas então por isso que nós estamos tentando naqueles casos que a gente consegue comprovar e garantir que ele não seria uma estação relevante que é aquela que não está a mais de 5% do limite você não precisaria fazer aquela medição para o relatório de conformidade mas como a lei determina essa medição periódica então a gente está refletindo isso no regulamento e concordamos com o que você tinha falado em termos que os valores são muito baixos mas isso também se aplica para o serviço móvel pessoal os valores que a gente encontra na prática também estão muito aquém do limite como tinha comentado em termos de densidade e potência a gente encontra 1% 2% do limite então os limites são estabelecidos considerando uma margem de segurança de 50 vezes em termos do efeito térmico os valores que a gente mede em campo na média está 50 vezes abaixo do que mede então a gente vê assim que realmente temos uma margem muito grande para a maioria dos serviços e na realidade os serviços que estão mais próximos do limite são aqueles associados a rádio difusão então e a rádio difusão são as estações da classe especial que precisam fazer essa avaliação periódica de até 5 anos e as outras classes a Anatel deve fazer mas agradeço eu que agradeço e que novamente queria deixar o Sindicat à disposição nós vamos colaborar estamos sempre dispostos a colaborar com a Anatel parabenizar vocês pela iniciativa e por favor usem o Sindicat muito obrigado obrigado Valdo então gostaria de chamar o Carlos Godoy da Abrint bom dia a todos sou Carlos Godoy represento a Abrint Associação Brasileira de serviços de prestadores de serviços de internet e telecomunicações bem nós temos acompanhado os esforços da agência em diminuir o fardo regulatório para os pequenos prestadores e apesar disso e apesar também da atual regulamentação da 303 isentar a maioria das estações que esses pequenos prestadores usam para fazer prestar o seu serviço 100% das estações de rádio enlace é exigido o relatório de conformidade e frequentemente é exigido através de fiscalização o relatório de conformidade para os serviços que usam o Wi-Fi radiação restrita e esses mais de 5 mil pequenos prestadores de serviços de SCM no Brasil eles não possuem em seu quadro de funcionários um engenheiro ou um profissional habilitado para fazer esse relatório e essa avaliação e a necessidade de um vínculo não necessariamente no quadro de funcionários para que essas empresas tenham seu registro no CREA então desta forma a gente gostaria é que ao vincular o profissional habilitado que vai fazer a avaliação e o relatório de conformidade fosse dada abertura para esses outros tipos de vínculo como por exemplo pertencer ao quadro de responsáveis técnicos pela empresa então lá no artigo 5 ele fala que ter pelo menos em seu quadro um profissional habilitado então a gente gostaria que ao invés de em seu quadro fosse um profissional habilitado com um vínculo com a empresa de tal forma que nós continuaríamos nessa situação atual de a flexibilidade do responsável técnico ser a mesma pessoa que vai fazer a avaliação e o relatório de conformidade obrigado Carlos a gente vai avaliar essa contribuição mas é bom deixar claro que os equipamentos de radiação restrita que operam de acordo com a regulamentação eles vão ser isentos da elaboração de relatório de conformidade e dessa avaliação periódica a cada 5 anos também então em aplicações pontuárias nós temos um limite de IRP de 4 watts então se a entidade está seguindo a regulamentação ela não vai precisar fazer esse relatório de conformidade sim como eu comentei a maioria dessas estações já são isentas pela regulamentação atual mas quando o licenciamento do Rádio Enlace por exemplo já aparece um aviso no site da agência que apesar de não estar na regulamentação é necessário ter disponível e em relação ao Wi-Fi frequentemente a fiscalização ao ir lá ela solicita porque a regulamentação também permite que a agência solicite então para continuarmos assim com uma flexibilidade de contratação a gente gostaria que vocês analisassem essa opção ok nós vamos avaliar mas é importante o Rádio Enlace pela 303 ele está dentro do artigo 66 no caso se o Rádio Enlace for acima de 2 GHz e com potência do transmissor abaixo de 2 watts que é a grande maioria dos casos hoje os sistemas digitais todos que eu conheço atendem isso daí então você tem analógicos alguns que operam com mais de 2 watts a potência do transmissor mas eles também estão isentos esses Rádio Enlace e na realidade Rádio Enlace você vai estar com uma antena com uma altura grande uma vez que você vai precisar visada e antena muito diretiva então não se justifica até porque você não vai conseguir pegar o lóbulo principal não vai conseguir então esses Rádio Enlace atendendo esses requisitos eles estão isentos ok agradecido a todos obrigado então gostaria de chamar o Luiz Catarsione bom dia a todos bom dia Agostinho Linhares gerente de espectro e órbita e radiofusão da agência do qual agradeço em nome a todos da mesa senhoras e senhores o síndico é Brasil o síndico é Brasil o Agostinho não comentou para quem não me conhece é uma entidade patronal representante das empresas de telefonia fixa e móvel do país gostaria de primeiramente agradecer a Anatel para promover o debate sobre tão importante tema tratado nesta consulta pública a Anatel com este regulamento vem apresentar uma proposta de padronização e metodologia a ser adotada por todas as prestadoras bem como a proposta de novos relatórios que venham suportar os resultados das medições imediatamente colocadas em prática se por um lado o novo arcabouço metodológico vem padronizar as formas de medições adotadas pelas prestadoras por outro traz dúvidas quanto a sua forma de carregamento no sistema mosaico adotado pela agência e pelas prestadoras o sistema mosaico desenvolvido por Anatel com a posterior participação das prestadoras sofrerá importantes alterações no método de carregamento das informações necessitando de adaptações às realidades encontradas o mosaico vem se mostrando uma importante ferramenta de armazenamento de informações e divulgação das medições de níveis de radiação realizadas em campo diante da nova regulamentação não está claro como deverão ser tratadas todas as informações já disponíveis e arquivadas no sistema adicionalmente existe uma franca diferença entre as formas de apresentação das informações atuais utilizadas no mosaico e as novas informações a serem prestadas nesse novo formato apresentado proposto na consulta pública na proposta do laudo medido constante na consulta pública há diversos itens que não são hoje solicitados pelo sistema mosaico em função dos relatórios apresentados para as prestadoras por exemplo a frequência de transmissão atermações considerando as perdas em cabos e conectores potência de transmissor tipo de antena ganho de antena ângulo de meia potência no plano vertical inclinação azimut altura da antena entre outros são itens até hoje não solicitados pela Anatel para que constassem os relatórios quando foi instituído o mosaico ainda em relação a proposta do modelo de laudo teórico constante no anexo B do regulamento há necessidade de apresentação de itens como domínio de investigação mapa do site que é referente a planta do local indicação da área crítica entre outros sendo que somente é possível acertar as informações a partir da ida a campo ou seja há um laudo teórico itens de difícil cumprimento e aparentemente desnecessários no modelo teórico outro ponto importante é o fato que a nova metodologia irá impactar processos de medição e coleta de informações das prestadoras muitas prestadoras terceirizam esse processo e conscientemente essas empresas também necessitam de se adaptarem a essa nova realidade ao mesmo tempo diariamente novas estações são instaladas e outras devem ser novamente licenciadas em função das medições obrigada por lei dos 5 anos o que demanda uma agilidade sem precedente diante do desafio de estar conforme imediatamente no dia da publicação no regulamento como forma proposta do texto em consulta pública esse é um ponto muito caro para a gente porque não existe a possibilidade de adaptação não só das empresas como as prestadoras de serviço de medição e tudo mais em campo para se adaptar a essa nova realidade por último mas não humanos o importante é a necessidade de clarificar o disposto no artigo 5º do texto em consulta pública segundo o artigo será considerada competente a realizar avaliação de conformidade de qualquer pessoa jurídica que possui em seus quadros funcionários pelo menos um profissional habilitado entendemos que não há impedimento em que a própria prestadora atendendo ao comando referido ao artigo continue competente em realizar as avaliações de conformidade como faz atualmente eu entendo que isso já foi esclarecido na apresentação do Agostinho bom diante desse breve relato a gente gostaria de colocar algumas questões primeiro qual será o impacto que o novo regulamento irá causar no sistema mosaico isso é muito importante a gente entender um pouco porque isso em hora alguma foi abordado no regulamento na proposta e nem esclarecido de forma clara na apresentação esse é um ponto que eu acho que a gente tem que entender um pouco melhor haverá algum período necessário de adaptação das empresas à nova metodologia proposta por esse novo regulamento que como eu comentei é fundamental nessa virada de chave ter um período de adaptação da empresa não só no entendimento mas quanto em relação às medições específicas conforme está preconizado no regulamento e poder passar para as empresas que assim prestam serviço para os prestadores e será constituído um grupo outra pergunta seria será constituído um grupo de trabalho entre a Anatel e prestadores para definição dos requisitos mínimos que devam constar nos laudos teóricos e medidos em função dessas observações que nós acabamos de apresentar acho que isso seria um ponto amplo das prestadoras e que venha a otimizar e agilizar todo esse processo de medição e licenciamento então diante desse fato o síndico de Brasil e suas associadas estão comprometidos em contribuir de forma construtiva com esse processo de formação de nova regulamentação e gostaria desde já de se colocar à disposição da Anatel para ainda mesmo depois do prazo de contribuição esclarecer qualquer dúvidas que porventura venham a surgir nas contribuições e sugestões realizadas e feitas por nós bem como participar ativamente no processo de finalização dessas metodologias assim como as demais que ainda serão editadas por essa adulta agência então gostinho eu agradeço a atenção e vou deixar uma cópia aqui da nossa manifestação para vocês poderem ter obrigado ok obrigado que a Tarsione bem obrigado eu anotei algumas coisas aqui inicialmente eu acho importante realmente é algo que a gente tem que pensar melhor e acho que a gente tem que prever realmente esse vacaxio legis para esse período de adaptação então a gente vai discutir internamente esperamos as contribuições caso ainda não esteja no sistema ainda para a gente poder avaliar melhor em relação ao mosaico temos que entender o seguinte que o mosaico ele é uma parte operacional de todo o processo nós estamos tratando da regulamentação evidentemente isso pode gerar dúvidas relacionadas ao impacto veja a resolução a resolução a resolução 303 ela já determina que a entidade tem que manter o relatório de conformidade na estação e o mosaico até em atendimento a lei 11.9.3.4 pede resultados de medições de uma forma mais objetiva para colocar no mapa a disposição para apresentar para a sociedade aqueles resultados mas por exemplo ele não recebe para apresentar para a população um relatório teórico então a gente já discutiu internamente algumas possíveis soluções isso está sendo tratado internamente mas um dos avanços também desse regulamento é uma vez que você vai entregar o relatório de conformidade para a agência você não precisa manter na estação conforme a 303 diz que tem que manter então nessa proposta você não precisa manter na estação você entrega para a Anatel e hoje você já faz o relatório de conformidade que é uma coisa e a outra você já informa resultados de medições para o mosaico então de certa forma isso são duas coisas diferentes em relação às informações adicionais como eu comentei nós estamos acrescentando várias partes de diferentes recomendações internacionais sobre o que precisa conter quando a gente faz uma avaliação de conformidade de qualquer coisa você tem que caracterizar o que você está medindo isso é essencial para você garantir repetibilidade e reprodutibilidade reproducibilidade que são princípios previstos no GAM Guidance parque parque conche como informação do relatório são informações essenciais para você saber o que você vai medir então por exemplo para você saber aonde fazer uma avaliação você tem que saber mais ou menos a altura da sua antena ou o ângulo de meia potência no plano vertical porque você tem que selecionar pontos estratégicos caso faça uma edição para caracterizar aquele ambiente eletromagnético se não você vai simplesmente fazer medições e pontos isolados no qual você vai saber que aquele ponto especificamente atende o limite mas você não vai garantir que todo aquele ambiente eletromagnético está atendendo o limite por isso que você tem que ter essa caracterização do ambiente eletromagnético e por isso que você precisa dessas informações como altura ângulo de meia potência inclinação da antena porque esses são os parâmetros com que você consegue caracterizar como a antena está radiando o seu sinal então isso que nós estamos propondo aqui tem várias recomendações internacionais e são pontos importantes para qualquer um que vai fazer essa avaliação o outro ponto que eu anotei aqui é a questão do grupo de trabalho hoje não está previsto mas a gente pode conversar mais para ver se vai ser necessário dependendo do impacto no mosaico então está anotado e a gente vai avaliando ok alguém gostaria de complementar ou não? não? então gostaria de chamar o Edivaldo Miron da Oi bem bom dia a todos Nilo Leandro Agostinho Rafael Paulo Marcos a Oi agradece a oportunidade de se manifestar a respeito dessa consulta pública 1416 que relativa a proposta de revisão do regulamento sobre a avaliação da exposição humana a campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos relativo a operação das estações transmissoras de radiocomunicação e nós gostaríamos de tecer os seguintes comentários nós observamos nós observamos que nessa consulta pública são dois os objetivos principais pertinentes à revisão deste regulamento o primeiro é estabelecer e atualizar as referências dos limites para a exposição humana aos campos elétricos magnéticos e eletromagnéticos na faixa de radiofrequência entre 8,3 kHz a 300 GHz associado à operação das estações transmissoras de radiocomunicação o segundo é definir seus métodos de avaliação quanto ao primeiro objetivo nós consideramos que eles estão plenamente realizados e vem sendo administrado de forma eficaz pela Anatel por meio do regulamento anexo à resolução 303 de 2002 agora quanto ao segundo objetivo que visa estabelecer a forma de verificação e avaliação dos valores limites estabelecido ao atendimento das obrigações adicionais geradas pelos dispositivos da lei 11.934 nós percebemos que a sua formulação nessa consulta pública desperta preocupação no setor de telecomunicações pela complexidade e consequente ônus decorrentes da sua implantação como a Anatel bem registrou na avaliação de impacto regulatório integrante ao processo 53 5.000 29.606 de 2010 e está disponível no portal da agência as medições periódicas impostas à prestação às prestadoras do serviço pelo artigo 13 da lei 11.934 elas são desnecessárias e consiste na sua realização elas não induzem a nenhum benefício efetivo à sociedade quanto à segurança na emissão de radiação não ionizante e além de tudo impõe altos custos para as prestadoras na operacionalização das medições estimadas nas condições atuais nós acreditamos que esse valor fica em torno de 165 milhões em 5 anos nós estamos pegando um dado que foi feito da avaliação preliminar de impacto regulatório pela própria Anatel no entanto nós observamos que as medições obrigatórias definidas pela lei elas podem ser realizadas de uma forma diferenciada sem impactar o setor e sem impactar a sociedade desde que prevista essa possibilidade na revisão desse regulamento desta forma consistiria em realizar as medições por meio de simulações de condições de contorno à exposição humana a raios não ionizantes utilizando ferramentas softwares de testes que permitem estimar com grande precisão o nível de campo eletromagnético e outras grandezas físicas que estão submetidos cabe ressaltar que essas ferramentas que apresentam todo o desenvolvimento tecnológico e evolutivo na era da internet e na realidade virtual possibilitam simular todas as condições topológicas topográficas e efeitos outros de fontes externas e permitem precisar o valor que alguém poderia estar submetido à exposição de sinais eletromagnéticos representando uma forma eficiente de medição também é importante lembrar que medições similares já são simuladas por poderosos softwares de predição que permite com grande grau de precisão o nível permite avaliar com grande grau de precisão o nível da cobertura desse serviço no momento em que esta forma de medição sinalizasse uma aproximação dos valores limites definidos pela lei e pelo regulamento haveria então uma obrigatoriedade de necessidade de realização de medições físicas e diretas para a realização de ajustes necessários visando assim eliminar qualquer risco de prejuízo da população ou seja formas alternativas que a gente poderia utilizar sem esses custos elevados e sem essa imposição de um ônus tão grande tanto para as prestadoras como para a sociedade nós acreditamos que desta forma poderíamos simplificar o processo e o procedimento de medição atenuando os efeitos econômicos da obrigação das medições diretas sem prejuízo à segurança e à exposição humana aos campos eletromagnéticos provenientes das estações transmissoras de radiocomunicação considerando esses argumentos somos da opinião de que a Anatel deve levar em consideração a validade de diferentes formas de realização de medições teórica e prática para aperfeiçoar o documento em questão e atingir os objetivos preconizados dessa reclamação essa é a nossa manifestação eu agradeço a oportunidade obrigado obrigado Edvaldo bem inicialmente é sempre bom repisar que nós não estamos atualizando os limites os limites continuam do equinip estamos atualizando procedimentos quanto a essa questão de medição por simulação daí é que a gente entra num problema conceitual porque assim você tem a avaliação da conformidade essa avaliação ela pode ser feita de forma teórica ou por medição em campo a medição você tem que ter um mensurando algo que você quer fazer a medição por meio de dispositivos que respondem a uma certa excitação não existe medição por simulação ou medição teórica então e não creio que tenha sido também o intuito do legislador quando aprovou a lei 11.934 essa possibilidade por isso que apesar de concordar que é uma carga extra que envolve recursos elevados isso que nós estamos colocando no regulamento nada mais é do que já está em lei e o que já deve estar sendo feito ou deveria estar sendo feito então é é realmente muito complicado há vários softwares softwares excelentes que utilizam diferentes métodos né ou métodos momentos FDTD método multicaminho né mas realmente essa questão de uma medição por simulação eu não vejo espaço para que isso ocorra até devido a questão do conceito do que é medição e o que é avaliação teórica mas a gente vai avaliar de uma maneira geral né como todas as contribuições mas esse ponto especificamente eu acho bem complicado apesar de compreender e compartilhar dessa preocupação desse custo adicional né dessas medições periódicas ainda mais em estações que já apresentaram numa primeira avaliação valores muito baixos o que nós tentamos fazer na proposta de regulamento é que se a tua avaliação foi muito baixa então nessas medições periódicas você pode chegar em um horário de maior movimento e fazer avaliações naquele ponto sem ter que interferir ou fazer extrapolações do teu sistema então você chega por exemplo equipamento banda larga em um horário de grande movimento e faz aquela avaliação uma vez que a sua avaliação anterior com medição já indicou valores baixos então para tentar diminuir esse impacto essas medições periódicas nós colocamos uma possibilidade de uma avaliação mais simplificada ainda em campo alguém gostaria de experimentar ok então o último inscrito é o Eduardo Neger muito bom dia a todos agradeço a oportunidade eu estou falando em nome da empresa Neger da Tecnologia que é uma empresa brasileira de base tecnológica e que atua na área de engenharia de rádiofrequência a gente tem atuado dentro desse escopo desde o início da implementação das redes celulares no país nós estamos falando aí de 1993 onde existia uma grande insegurança jurídica no país lembra quem é do interior de São Paulo lembra que a manchete dos principais jornais é professor da Unicamp quer impedir a instalação de celulares no Brasil existia uma grande dúvida em relação à população e em relação aos impactos desse tipo de tecnologia a resolução 303 da Natel veio a pacificar a gente tem que lembrar que nós tínhamos um cenário onde cada município criava sua própria legislação nós tínhamos cidades definindo seus próprios limites e isso para quem atua no mercado de telecomunicações realmente é bastante complicado e durante todo esse período a gente tem atuado de forma independente fazendo várias avaliações seja por requisição dos operadores de telecomunicações as operadoras SMP seja por solicitação dos radiodifusores seja por solicitação do Ministério Público do próprio Poder Judiciário e é importante compartilhar esses resultados principalmente os resultados de campo que a gente tem obtido e indo em alinhamento com o que os colegas colocaram aqui de fato as estações dos serviços SMP as estações referentes a links de dados de provedores de acesso os valores de campo obtidos nas medições sempre estão muito inferiores aos limites de segurança tanto do ponto de vista de população em geral quanto do ponto de vista dos limites ocupacionais de fato não há motivo para preocupação nesse escopo agora a gente tem que lembrar que o impacto das radiações atomagnéticas sobre a exposição humana eles não se limitam apenas ao Ministério de Comunicação a gente tem que lembrar que existem alguns processos industriais que fazem uso de radiofrequência e também algumas aplicações militares que fazem uso obviamente que esse tipo de aplicação está fora do escopo da agência mas é importante a gente lembrar que para impactos de proteção da população em geral e para impactos ocupacionais eles também são importantes mas voltando a questão dos serviços regulados pela Anatel quando a gente fala em radiodifusão aí sim a gente encontra os níveis mais elevados de radiação eletromagnética e nos casos que nós tivemos de medições nesse tipo de aplicação foram os que chegaram mais próximos do limite e penso que sejam esses casos onde se deva colocar o foco maior das medições inclusive do relatório de conformidade quando se fala de uma periodicidade de 5 anos para um relatório de conformidade de uma estação de telecomunicações pode parecer exagerado para o SMP para um provedor de acesso para uma estação satelital mas quando a gente fala de uma estação de radiodifusão especialmente em regiões onde existe uma concentração grande de estações de radiodifusão esse tempo de 5 anos me parece pequeno então nós vamos até encaminhar uma sugestão e seria importante fazer uma avaliação diferenciada onde existe uma grande concentração de emissores principalmente em grandes centros onde esses limites estão muito próximos dos limites de segurança e nesse ponto é importante fazer uma avaliação de campo por quê? porque o cálculo teórico de cada estação não leva em conta a somatória de todas as estações que estão colocadas na região e isso muitas vezes é difícil de se determinar por simulação é difícil de se determinar por cálculos teóricos e a composição disso em relação às limitações construtivas as posições reais das estações e eventualmente algum tipo de alteração não prevista nos projetos originais pode sim gerar limites que podem encaminhar uma preocupação maior então a sugestão que nós colocaremos nesse caso é uma especial atenção para as regiões onde existe uma concentração de estações especialmente de radiodifusão com potências mais elevadas aumentando a periodicidade das verificações de campo nesses pontos e até indo de acordo com o que se tem feito muito em alguns países e as tecnologias estão disponíveis hoje através de vários fabricantes o uso de ferramentas de monitoramento em tempo real já existe em alguns países europeus as municipalidades implementando sistemas de monitoramento em tempo real nas regiões onde existe a emissão de radiofrequência muito próxima ao limite isso daria maior transparência e maior tranquilidade tanto para a população quanto para os trabalhadores que atuam nesse segmento de radiodifusão e de telecomunicações seria essa nossa sugestão muito obrigado você comentou da preocupação em relação ao sistema de radiodifusão a experiência que nós temos se indica e também isso é muito claro até devido às características de potência envolvida que os limites estão mais próximos ou o atendimento dos limites estão mais próximos quando estamos tratando de radiodifusão por exemplo na Avenida Paulista é comum você fazer medições de praticamente 10 volts por metro no chão então já avaliamos algumas vezes aquela região e realmente encontra valores que atendem os limites mas são relativamente altos comparados com outros pontos mas o importante é atender o limite a lei ela estabelece que os radiodifusores enquadrados como classe especial ele deve fazer avaliação e os que não são classe especial a Anatel vai fazer então de certa forma essa avaliação periódica já está atendida por mais que o regulamento não determine que o radiodifusor seja classe A classe B ou classe C vai fazer determina que alguém vai fazer então creio que de certa forma isso já está atendido você comentou em termos de sistemas de monitoramento inclusive a Anatel tem alguns a maioria são baseados na recomendação K83 tanto a K100 quanto a K83 ajudei na elaboração do documento e o comentário que eu tenho é que esses sistemas de monitoramento eles são importantes para fornecer à sociedade uma resposta do que está sendo feito porém quando você faz a avaliação você tem que fazer a avaliação de onde as pessoas podem estar e normalmente esses sistemas são implantados em locais mais altos até para proteção que nem sempre representa um local passivo de ocupação humana mas são soluções importantes até para mostrar que o sistema está sendo monitorado em tempo real que os limites estão sendo atendidos e a Anatel tem vários desses sistemas em todos os estados brasileiros mas o Leandro comentou que acho que não viu sua contribuição ainda na consulta pública e aguardamos por ela ok então com isso encerramos a lista bem aqui e abro para a plateia para questionamentos o Aderbal já tinha comentado que gostaria da palavra obrigado Agostinho eu gostaria de fazer algum comentário com relação ao texto do artigo 11 que você mencionou na apresentação e quando você mencionou na apresentação você disse que havia algum havia alguma razão além da lei para que se mudasse aquela o texto na consulta pública onde se pede que se faça a indicação do valor de SAR no manual e na embalagem por outro lado eu vi também que em vários dos pontos que foram questionados aqui a sua argumentação se pauta em alguns casos pelo atendimento daquilo que determina a lei 11.934 e a lei 11.934 deixa claro que essa indicação do valor de SAR deve estar disponível no manual ou na embalagem quer dizer não é e é ou e então simplesmente buscando ser coerente com toda a abordagem que vocês vêm fazendo em relação ao acompanhamento e ao respeito da legislação e adequação da resolução à legislação a recomendação nossa e nós vamos fazer isso em uma contribuição formal a recomendação nossa é no sentido de que se mude esse texto do artigo 11 onde atualmente aparece a questão do embalagem embalagem e manual para embalagem ou manual explicando um pouco o porquê dessa colocação na época do desenvolvimento do texto da lei 11.934 isso foi inclusive discutido com os legisladores e os próprios legisladores da época levaram em consideração algumas pesquisas que se tinha de países que tiveram adotaram a colocação do número de SAH na embalagem que isso passou a confundir mais do que a esclarecer o usuário que não tem formação técnica não é obrigado a ter e não tem e do que mais confundiu do que esclareceu e então levaram esses legisladores em consideração isso ao dizer que se poderia colocar no manual ou na embalagem além disso porque isso acaba confundindo um pouco mais o consumidor é a questão de que você seguramente entende disso melhor do que eu esse índice de SAR ele não é um índice de gradação ele é um índice passa não passa é um limite que tem que ser atendido o que faz com que esse índice de SAR não possa ser tomado numa embalagem ou num manual como um índice que vai determinar uma maior ou menor segurança do equipamento que está em questão ele não é um índice de avaliação de segurança ele é um índice passa não passa para atender os limites seguros de exposição então só reforçar esse ponto de que realmente se se quer seguir a lei nós vamos ter que teríamos que ter nesse artigo 11 aparecendo ou ao invés de e obrigado obrigado derbal inicialmente é importante esclarecer que o fato de estar o e ele não contraria a lei porque a lei é o ou mas o e inclui a lei e regulamenta outras coisas mas nós estamos avaliando esse ponto realmente essa questão da informação relativa ao SAR que é a taxa de dispersão específica entendemos que também ele pode gerar mais dúvidas do que esclarecimentos até porque não sei se a plateia conhece como é feito os testes de SAR mas por exemplo o telefone tem tem várias bandas 700 megahertz 800 900 1.8 1.9 2.1 2.5 então você faz o teste para cada uma dessas faixas de frequência considerando potência máxima considerando um celular encostado no rosto com um rosto com 15 ou 30 graus de abertura tanto na cabeça do lado direito do lado esquerdo que apresenta resultados diferentes quanto no corpo também e esses testes demoram mais de dia então e você pega o maior valor de todos que é um valor difícil de se encontrar na prática você teria que estar em um ambiente com um sinal de cobertura muito fraco para ter aquele valor limite bem ali então e não quer dizer que um celular com valor maior ou menor de SAR seja melhor ou pior do que um outro celular é importante que eles atendam o limite como você mesmo comentou o surgimento da utilização do E ele vem lá de trás de uma demanda que chegou mas nós estamos avaliando e acho razoável ficar conforme está no artigo 14 da lei que utiliza o OU mas nós estamos avaliando e aguardamos as contribuições também obrigado gostaria de saber se alguém mais da plateia gostaria da palavra assim podemos dar por encerrada essa audiência pública agradeço mais uma vez a presença de todos obrigado obrigado